Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou experimentar aqui a bateria Sanfer Minas. É uma bateria de 100 disparos e tem 25mm de calibre. É uma bateria mesmo muito grande. Tem a referência 39-015 e tem 2 rastilhos. Ora, é de categoria F3, tem 990 gramas de matéria ativa. Fala aqui também dos efeitos que ela faz. Cometa vermelho com final peónia vermelho e azul intermitente branco. Tem aqui também cometa branco com final de efeito salso branco e estrelas azuis. Cometa verde com final de efeito peónia vermelho e azul com intermitente branco. E Meteor Cracker com final de efeito brocado e estrelas azuis. E vamos então lá experimentá-la e vamos lá ver como é que isto cobre. Caralho, me iam para trás da pauta. Que power man! Putenta, vai putenta! Que linda! Cool! Super, mano, man! Cheap! Caralho, altamente! Olha, ainda está a queimar o rastilho de reserva, caralho! Foi isto então o vídeo e pessoal foi altamente esta bateria. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. Também tenho o que acaxaram. Subscrevam o canal. Que grande há calibre, caralho! E até ao próximo vídeo! E até ao próximo vídeo! E aí, vamos lá! Vai para trás do palco! O power! Que fogo! Potente! Vai para o centro! Que linda! Boa! Que pau! Caralho! Altamente!